Música Olá, eu sou Jorge Jorge, bem-vindos ao programa Estrelando. Estarei semanalmente falando dos astros e das estrelas, não só os do céu, mas os que estão aqui com a gente, através de entrevistados muito interessantes com os mais diversos temas. Aproveite, participe e mande sua sugestão. Você irá brilhantar o nosso programa. Música Olá, bem-vindo ao primeiro programa chamado Estrelando. Estamos aqui gravando no Barão do Café, cedido pelo João, aqui no Gonzaga. Eu tenho uma entrevistada que é muito especial para mim, eu a chamei até porque ela fez vários estudos, porque eu tinha vários nomes para escolher do programa e ela fez vários estudos, inclusive, para escolher um deles. Ela me deu três nomes. Até porque, ela é bastante especial, pelo simples fato de ela ter vindo já aqui em Santos algumas vezes, já fez alguns cursos aqui em Santos, já lecionou aqui na nossa escola, e está aqui para falar de numerologia. Minha entrevistada é a Parecida Liberato. Tudo bem, Parecida? Jorge, um prazer. Um prazer estar aqui com você. Um prazer estar aqui em Santos, cidade que eu adoro. Está vendo? Que tem o meu número, aliás, né? Número 7. É, vamos falar bastante disso. E um prazer estar aqui no seu primeiro programa. De desejo sucesso. Opa, vamos lá. Sucesso, uma pessoa de sucesso também aqui, né? Parecida, você é fonoaudióloga, formada como fonoaudióloga. O que deu de você virar carreira como numeróloga? Você vê? Faz muito tempo já que eu mudei. Mas eu sou formada em fonoaudiologia e atuei como fonoaudióloga durante 25 anos. Mas aí já paralelamente eu fazia estudos de numerologia e fui cada vez mais me especializando, aprendendo. Até que chegou um momento que eu pensei, não, eu tenho que fazer uma escolha. E agora eu quero ser numeróloga. Então, aí eu deixei definitivamente a fonoaudiologia e comecei então a só me dedicar à numerologia, estudar cada vez mais. A aceitação da numerologia quando você iniciou? Por exemplo, nós estamos em 2012. A aceitação da sua família, como foi isso? Acharam estranho? Tem alguém na sua família? Tem alguém, algum avô, avó, antepassado que tenha estudado? Você foi a primeira? Não, eu fui a primeira. Inclusive, minha família é daquelas que acredita que você tem que estudar, fazer uma faculdade, se formar em alguma coisa palpável. Sim, sim, você fez, até. Eu fiz, não é? Então, para a minha família é estranho, não é? Alguém falar de números, de energia da pessoa. Mas foi tudo tão tranquilo, porque eu comecei a fazer a numerologia deles, inclusive. Comecei a falar sobre essa energia que as pessoas têm e que elas aparecem no nome. E a partir daí, foi uma coisa tão natural, sabe? E mesmo o fato de eu dizer, olha, a partir de hoje eu não trabalho mais como fonodióloga, eu só trabalho como numeróloga. Foi uma coisa muito tranquila, uma passagem muito tranquila. Interessante. Até os seus livros, você tem quantos livros publicados? Olha, eu tenho, aqui no Brasil, eu tenho seis livros, seis ou sete livros. Queria saber sobre isso. Você tem sete livros publicados? Sete livros aqui no Brasil. E no exterior? No exterior eu tenho seis livros. Seis já? Seis livros e estou publicando o sétimo agora em agosto. Me fala um deles que seja um best-seller, aquele que mais se vendeu aqui no Brasil. São dois. O Poder que Vende o Seu Nome, mas antes desse teve o Vivendo Melhor Através da Numerologia. O Vivendo Melhor, ele não está aqui, mas o Vivendo Melhor é a Bíblia da Numerologia. Então, aquela base da numerologia está nesse livro. É um que surgiu, ele foi lançado em 1999 e tinha umas pedrinhas na capa. Então, foi um livro bem conhecido e ficou na lista da Veja durante muitas semanas. E depois o outro também, O Poder que Vende o Seu Nome, que é um livro, que é esse daqui, que é um livro bem legal também. Esse também foi um best-seller, também ficou várias semanas na lista da Veja. Legal. Parecia, tem uma questão aqui que eu queria até colocar para você, telespectador, que é, as pessoas confundem muito numerologia, astrologia, tarô. É mesmo. Não é? Leitura de mãos e assim vai. Muitas pessoas me chamam e falam assim, Ah, você faz minha numerologia? Ou você tem hora para jogar tarô para mim? Exatamente. E justamente, eu não faço tarô, eu não jogo tarô, eu não faço mapa numerológico, eu sou astrólogo. Com você acontece a mesma coisa? A mesma coisa. As pessoas dizem, ah, eu quero minha carta astrológica, o meu mapa astral. Aí eu explico para a pessoa, não, eu não faço isso, é melhor você buscar um astrólogo, porque de astros eu não entendo nada. Até porque os fundamentos, até para poder explicar para vocês, os fundamentos da astrologia são bem diferentes, o que se fundamenta é a numerologia através de número e a astrologia através dos astros, não é isso? É. Mas o objetivo de ambas, eu acredito que seja o mesmo, que é justamente o autoconhecimento, você vai em busca do autoconhecimento, saber melhor sobre você, errar menos, e tem a parte preditiva. Duas perguntas que me interessam, porque as pessoas às vezes me perguntam também. Um mês que tudo acontece, tipo, ah, no ano, em abril, mês 4, sempre acontece alguma coisa, ou negativa, ou positiva. Isso é válido na numerologia? Olha, na numerologia não, sabe por quê? A gente pode responder isso no próximo bloco para a gente, tá bem? A gente já volta já já, não saia daí. Programa Estrelando. Oferecimento SICOM. Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Um amigo certo, das horas incertas. Telefone 3326 3083. Agora, em todas as bancas da região, você compra o Diário do Litoral e recebe gratuitamente o Jornal da Orla. Nunca o seu real valeu tanto. Compre jornal e revista nas bancas. Valorize o seu jornaleiro. Uma campanha do Jornal da Orla e do Diário do Litoral. Minha entrevistada de hoje é a Aparecida Liberato, numeróloga. Eu terminei o outro bloco fazendo uma pergunta para ela sobre se tem algum mês que persegue a gente todo ano. Ou um mês ou até mesmo um número. Tem pessoas que falam de número de sorte, não é isso? É. É, sonhei com o número 8, sonhei com o número 9, eu vou jogar. Isso funciona realmente? Existe um número que persegue a vida das pessoas? Um número que persegue existe. E ela deve levar adiante esse número como sorte dela ou não? Não, não. Geralmente o número que persegue é um número que existe na vida dela. Muitas vezes é o número da lição de vida, que é a soma da data de nascimento. Então ela costuma gostar daquele número desde a infância. Soma o dia, mês, ano? De nascimento, soma até chegar a um dígito só. Então a pessoa vê esse número muitas vezes na sua vida e gosta desse número. Ela deve investir nesse número, na sua senha, ela deve investir no banco? Sim, se ele realmente é o número da lição de vida dela, ela deve investir, deve usar esse número constantemente na vida dela. Porque é o número principal dela. Até para jogar na sorte? Você sabe que o jogo é uma outra história. Não é o número que traz sorte. É a pessoa que está com sorte. Está na fase de sorte, né? Exatamente. É assim que funciona, não é? É assim. Na astrologia também é assim. Na astrologia também é assim. Mas tem um mês que é mais favorável todo ano para a pessoa ou não? É, não. A coisa da cabeça dela, a impressão dela. Porque a cada aniversário a pessoa muda de ano. Então o número que eu tenho naquele ano, naquele mês, em 2011, não é o mesmo número que eu vou ter em 2012. Quer dizer, a energia vai mudando. Então o abril de 2011 tinha uma energia, o abril de 2012 vai ter outra energia. Parecida, número de porta de escritório de casa, qual que seria o ideal para dar sorte no escritório, na empresa, na loja e o número de sorte para casa. Sorte, assim, para dar tranquilidade para uma casa. É, uma casa, a gente costuma somar os dígitos, né? Então é legal que uma casa tenha total nos dígitos, seja seis. Porque seis é o número da harmonia. E no escritório é legal o número oito, o número oito é um número de eficiência. Para qualquer tipo de atividade, oito? É, para comércio três. Comércio três. Comércio três, por exemplo, para escritório o oito é legal, agora para comércio o três é melhor. O três na finalização, usando tão só o número quanto também a letra, né? A letra, quer dizer, se você tem uma loja e a loja soma quatro, vamos supor, tá? É 121, dá quatro, né? Então, para esse quatro chegar no três, vai precisar acrescentar uma letra. Aí tem que comprar um livro da Aparecida Liberada, buscar que tem com muita facilidade. Minha entrevistada é do signo de peixes, tem a lua em aquário e o ascendente dela é touro. É, agora você vai me analisar, né? Essa é a avaliação. Eu poderia dizer que existe uma numerologia mais forte no Brasil pós Aparecida Liberada? Não digo que seja mais forte, mas eu acredito que tenha tido maior popularidade, visibilidade, porque, por causa da televisão, vai na televisão, divulga, muito no programa do Gugu, então, para milhões de pessoas, lança livros. Então, eu acho que o fato disso, o fato da numerologia ter ido para a televisão, isso significou muito para o conhecimento desse assunto. Aparecida, quero te agradecer muitíssimo a tua participação no programa, no nosso primeiro programa aqui em Santos, tá bem? Você ter vindo de São Paulo, tá? Para essa gravação. Gostaria que você deixasse aí alguma mensagem até o seu site para o telespectador. Com muito prazer. É o www.aparecidaliberato.com.br. Obrigada, Jorge, pela convite. Muito obrigado. Muito obrigado, meu. E, na próxima semana, mais um entrevistado especial para vocês. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, é o representante legal e legítimo dos condomínios que vai de Ubatuba a Peruíbe. Oferece consulta gratuita para os síndicos interessados e para os associados. Atendimentos nas áreas jurídica e administrativa. Eu recebo a ajuda do SICOM até hoje, para todos os problemas que eu tive no meu prédio. Com os profissionais do SICOM fica mais fácil a gestão condominial. E ainda cursos e palestras com finalidade educacional e informativa. O Bloco Céu Aberto irá abordar o Céu da Semana. E o Céu desta semana está bastante interessante. O Sol está no signo de Câncer, o que favorece a relação com todos os seus familiares. Ou seja, melhorar a relação com os familiares. Não esqueçam, quando se trata de signo de Câncer, as emoções ficam à flor da pele. Estamos também na fase da Lua Nova. E toda a fase de Lua Nova é muito importante que você inicie um projeto ou até mesmo um namoro esta semana. Nós temos uma outra dica também. Vênus está em aspecto com Júpiter no céu, ou seja, bem próximo de Júpiter. Isso favorece sermos generosos com nós mesmos e também com as outras pessoas. Só que tem um detalhe. Não seja delirante. É importante que você seja muito prático em tudo o que se refere à sua vida afetiva. E outro detalhe. Sol em aspecto com Plutão indica. Não fique contra o seu chefe. Ou seja, as questões que envolvem autoridade podem te trazer problema. Esse bloco, Você e os Astros, é um bloco feito para você, telespectador, tirar suas dúvidas de qualquer natureza, seja da astrologia ou também da numerologia. Uma vez que a Aparecida Liberato está aqui, ela que vai responder a sua pergunta. Oi Aparecida, meu nome é Gilvan e todos me chamam de Gil. Qual é o melhor? Gilvan ou Gil? Olha Gil, esse nome, esse apelido que você tem é muito legal. Eu realmente ficaria com ele. O Gilvan traz uma energia, mas é uma energia mais lenta, mas Gil traz uma energia 1, que é energia de iniciativa, energia de coragem, energia de força pessoal, energia de independência. Então, esse é o nome mais indicado para você mesmo. E aqui vão as dicas do programa Estrelando. Você se programa diariamente? Não. Uma boa sugestão é o livro da Lua 2012, de Márcia Matos. Você vai encontrar as fases da Lua, a Lua fora de curso e todas as posições dos astros, diariamente, além de previsões sobre o seu signo. E aqui vai uma outra dica para vocês. O SICOM, o Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, está promovendo uma palestra que vai acontecer no dia 29 de junho, às 15 horas e é aberta a todos os interessados. A palestra chama-se Desvendando o Condomínio. Ela serve para condôminos, para síndicos e todas as pessoas que querem tirar toda a sua dúvida dentro do seu próprio condomínio. E agora a dica também de um workshop que vai acontecer na Escola Santista de Astrologia no dia 30 de junho, das 14 às 18 horas. Chama-se Fluxo de Imagens, com Pedro Ivo Bernardo. Não perca, porque é um curso muito interessante, muito importante, que vai abordar sobre a memória, sobre o seu QI e vai te ajudar muito nas decisões e tomadas de decisões da sua vida. Não perca. Semana que vem tem mais. Bom astral para vocês e muita prosperidade. Programa Estrelando. Oferecimento SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. O amigo certo das horas incertas. Telefone 3326 3080. O amigo certo do Litoral Paulista.